Hoje é o meu primeiro dia de aula e eu vou arrumar com vocês. Na verdade, gente, eu fui alguns dias antes do carnaval, mas hoje é o dia oficial primeiro, porque não teve nada antes e eu nem conheci todos os professores, foi bem básico mesmo, bem basicão. Mas hoje sim, estou considerando que é o meu primeiro dia de aula, porque a partir daqui vai ser diretão, não vai ter feriado e nem nada disso, entendeu? Então, bora lá que eu preciso me arrumar. Está chovendo, tá um clima bem desanimador pra ir pra aula, pra ser bem sincera. E pra contextualizar vocês que ainda não me conhecem, o meu nome é Ana Clara e eu faço faculdade de publicidade e propaganda, eu tenho 20 anos e estou indo pro terceiro período. Então, esse é o meu segundo ano de faculdade, de quatro, e eu adoro o meu curso, então eu fico bem animada pra ir. E a única coisa que me desanima mesmo é a van, porque eu moro em Lagoa Santa e eu estudo à noite em Belo Horizonte, que é em outra cidade, entendeu? Então o transporte realmente é um pouquinho chatinho, mas a gente supera isso, né? Porque realmente nada é perfeito e a faculdade é modelo, gente. Adoro o meu curso, mas o que me pega de preguiça é o transporte. Mas enfim, bora se arrumar. Acabei de lavar o meu cabelo, como eu falei pra vocês, e eu acho que vou secar. Eu vou mostrar os produtinhos que eu usei também, pra mostrar tudo que eu usei pra lavar. E aí eu vou dar uma secada e fazer uma maquiagenzinha pra gente ir mais bonitinha hoje. Hoje eu usei essa linha completa aqui de Eudora, que deixa meu cabelo muito lindo, que é a cauterização dos fios. E seguindo a mesma linha, essa daqui, que é o Levin, gente, e tem protetor térmico, então eu sempre uso. Então eu vou usar esses aqui, né, e a escova, pra fazer uma escovinha no meu cabelo. Gente, eu acabei de secar meu cabelo e ele ficou super lindo e soltinho, amei o resultado. E agora eu vou usar esse olhinho aqui pra passar nas pontas. E vou fazer o meu skincare com a minha maquiagem, que vai ser a mesma de sempre, mas que dá total diferença. É um básico que fica lindo, assim, tanto pro estágio, né, que eu vou, que eu faço, e pra faculdade. Eu faço a mesma maquiagem e eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, agora eu já lavei a minha mão do olhinho e vou começar com a minha maquiagem. Que eu não estou deixando no momento, nessa é necessaire. Mas eu tenho esse giratório aqui, que eu deixo, tipo, tudo também. Então várias coisas também ficam aqui e é o meu suporte pra me maquiar também. E eu começo usando esse giratante facial aqui da Salve, que ele é muito bom. Então antes de maquiar, sempre passo ele. E esses são os meus produtinhos preferidos que eu gosto de usar. Meu corretivo é esse daqui da Una, ele é muito bom. O meu blush é esse daqui da Mari Saad. Uso a pastinha de sobrancelha da Melu e esse lápis de boca aqui. E claro, sempre coloco um curvex pra puxar os cílios e passo o pó pra selar o corretivo. E é basicamente isso. Acabei a minha maquiagem. Como eu falei pra vocês, é bem basic, porém bem bonita. E agora eu vou escolher o meu look. Gente, eu sofro todos os dias por escolher roupa porque são basicamente dois looks por dia. O do estágio e o da faculdade. E assim, eu já meio que esgotei minhas roupas no ano passado. Repeti horrores. E tá certo, tem que repetir mesmo. Só que esse ano, gente, eu já enjoei das minhas roupas. Eu preciso renovar. Mas assim, renovar mesmo, entende? Eu já enjoei das minhas calças coloridas. Eu queria algo mais básico. Mas é o que temos. Então vamos lá escolher o meu look. Vou bem basic hoje também. Escolhi essa blusinha aqui, que é uma regata branca, pra ir pra faculdade. E essa calça jeans aqui. E pra combinar, como tá chovendo, escolhi essa jaqueta daqui, que ela é ótima pra faculdade. É a minha preferida. Gente, eu queria muito usar esse tênis aqui hoje. Mas eu não tenho coragem, porque tá chovendo. E eu odeio gastar os meus looks pra faculdade também. Até tirei a blusa, porque deu um calor. Mas, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha bolsa da faculdade desse ano. Que eu simplesmente ganhei de parceria da Constance. Que é essa divina aqui. Juro, eu tô muito apaixonada. Eu fiquei, assim, realizada de verdade. Ela é desse jeitinho aqui. Ela é bem grandinha. Cabe bastante coisa, mas não cabe tudo que eu preciso, acreditei ou não. Mas, vai ser ela que eu vou usar. Tipo, vai ser a minha bolsa principal. E fazendo um tour aqui pra ela, pra vocês. Tá vendo? Aí tem alguns compartimentos. E esse fechinho aqui. Aí, temos esta alça. E essa daqui maior. Que dá pra eu carregar ela aqui. Então, vamos arrumar ela pra ir pra aula agora. Primeiro de tudo, vai ser o meu estojo. Que é esse daqui da Farm. Gente, uso ele há anos. Meu preferido. E já tem tudo que eu preciso. Então, como eu já uso isso no meu dia a dia. É apenas isso que eu uso na faculdade também. Então, eu nunca troco. Nem compro nada, assim, de material escolar de lápis. E a próxima coisa é isso daqui. Que eu comprei na leitura. É o meu planner. Eu sempre levo. Porque eu sempre gosto de anotar alguma coisa. Quando tem prova, algum trabalho, data. Fica tudo aqui. Aí, eu não me perco. E esse daqui é o meu caderno. Gente, eu me arrependi um pouco de ter comprado ele. Porque ele é muito grande, sabe? Ele é ótimo. Tipo, tem esse compartimento aqui. Tem tudo que eu preciso. Ó, as folhas são perfeitas. Do jeitinho que eu gosto. Porém, além de não caber completamente na minha bolsa. Quando eu levo ele, tem que ficar aberta. Então, hoje em dia, eu optaria por comprar aqueles caderninhos que são mais assim, sabe? Eles não são tão grandes. E agora, só faltou colocar o meu lanche. A minha garfinha de água. E o meu fone de ouvido. E é isso. Look pronto. Vou levar a blusa de frio na mão mesmo. Porque deu um calorzinho. Porém, está chovendo. E lá faz muito frio. Mas, ficou assim. E vamos lá preparar o meu lanche agora. Pra não ficar com fome lá. Porque a minha meta desse ano é não comer lá, entendeu? Tipo, não quero gastar dinheiro lá. Então, eu sempre tento levar o meu lanche. Gente, na faculdade eu sinto muito fome. E aquele sanduíche que eu mostrei pra vocês, não vai matar um terço dela. Então, hoje eu resolvi levar esse iogurte natural aqui. Ele, assim, é literalmente só iogurte. Ele não tem doce nem nada. E não por isso que eu vou levar essas frutinhas. Aí eu vou colocar numa vasilhinha. E vou ver se eu consigo levar o mel também. Pra dar uma doçada. Então, ó. Primeiro, eu vou levar dentro dessa vasilhinha, né? Que a gente conseguir transportar. E pra eu não complicar muito a minha vida. Eu já vou colocar um pouquinho de chia. E aí eu vou fechar. E aí lá eu coloco o iogurte aqui dentro, entendeu? Achei ótima essa opção de lanche. Vamos ver se vai dar certo. Então, o lanche de hoje vai ser esse sanduíche com iogurte e saladinha de frutas. Tá um tempinho bem chuvoso. E eu não estou levando guarda-chuva. Eu levo apenas a minha blusa que eu faço pra ela de guarda-chuva, sabe? Mas agora eu já estou pronta. Cheguei um pouquinho atrasada hoje, porque teve muito trânsito. E hoje tem aula de arte e criatividade e política e comunicação. Tchau, tchau. 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 E aí